The Devil May Me Do It Lucifer Season 1 É engraçado que eu agora estou a fazer a review Mas já é a segunda vez que estou a ver a série Via Não sei se foi o ano passado Se foi há dois anos E agora finalmente conviciando a ver Lucifer So here we are Guys, Lucifer Só para dar um pouco de contexto A primeira vez que eu vi Lucifer Foi porque houve pessoal que disse assim Man, o humor do gajo É se tu fosses aquela personagem E a verdade seja dita Não há um episódio desta merda Que eu não me ria Exatamente por causa das coisas que o Lucifer diz E depois da relação dele com a Deca Que é uma polícia com quem Eu resolvo crimes Eu posso dizer que eu passo Imensamente a série a dizer assim Olha tu amor Olha eu amor Porque É E lá está Como eu digo isto Obviamente que a série não foi feita para mim E nem foi feita para uma versão em específico E obviamente que vai haver ali muitas coisas Que muitas pessoas vai ressoar E é acho que parte do Incante é exatamente isso Porque é uma série que não se leva Tipo assim tão a sério Sabe? Ele é literalmente Lucifer E se alguém diz Tipo Oh pelo amor de Deus E a gente É pá Não, não falem do meu pai É sério assim do género É É pá E é mais uma série Num universo de séries Onde há uma carrada delas De policiais Em que resolvem crimes E o Diabo a sete E Esta de facto tem o Diabo E a coisa é cómica Não E E depois lá está O gajo é completamente desfasado da realidade Ou não fosse ele Tipo um anjo caído Que Guess what Guys Ele vai Ao psicólogo Ou à psicóloga Nem me olha no ano Quem não viu Posso dizer assim A primeira e a segunda e a terceira temporada São da Fox Se não estão em Portanto aquilo foi cancelado Hashtag Save Lucifer Netflix Pegou naquilo Fez uma quarta temporada Vai ser uma quinta agora este ano And that's gonna be it Tenho pena que a série vai terminar Mas posso dizer que É uma série que em todas as seasons vai melhorando E agora olhando em retrospectiva E vendo esta primeira season É uma espetacular primeira season Porque Dá-nos a perceber Quem é que é o Lucifer Quem é que é a Mazakine Quem é o Amanda Dill Todas as personagens Entre aspas divinas Ou Demónios Entre aspas Que estão na terra E é um bom setup Para a série toda Porque de facto Esta série Esta season É sobre o Lucifer Perceber-se Quem é que ele é na terra Quem é que ele está aqui a fazer E o que é que as consequências Ele está na terra de trás E é muito agido Again Não é uma série que se leva muito a sério E acho que até por causa disso Que se torna tão cativante Porque no resto de momento Vai vendo Vai-se rindo Vai-se divertindo com aquilo E chega já ao final do episódio E a gente Ah isto é fixe É pá E a primeira season de Lucifer Primeiramente por isso É tipo Pá já é fixe É light-hearted E toca em alguns pontos Até bastante interessantes E não se deixa levar Para aquelas perlices Do costume Vamos dizer assim Portanto Yeah guys Lucifer a primeira season Totally fucking worth it Se não viram vejam Pá Vale mesmo muito a pena Outra coisa que também vale a pena E agora vou fazer aqui Um grande plug Muito fodido Então vê esta t-shirtzinha Eu estou a fazer Uma marca de roupa Estou a reativar Um projeto que eu tive Em 2013 e 2014 Sendo este o modelo Primeiro modelo deles todos Eu vou deixar o link Na descrição Brevemente vai sair Conte tudo Lá Portanto já sabe Volta Se forem tatuais E tiverem A t-shirtzinha I need the money Estude A cinema sacado Netflix não se paga sozinha A HBO paga Porque pronto Tenho o maior That's not the point I need the money You need t-shirts We don't need the situation Portanto malta Já sabem Se gostem do vídeo Like se não gostem Dislike se gostem Like se inscreve O canal Veja mais vídeos E perdemos amigos Eu sou Brutas E não malta E aí